Música Aldo é um dos nomes da zaga do Magarão e também da competição, o pessoal elogia bastante o teu desempenho aqui na zaga. E aí cara, o que você está esperando para esse jogo? Olha, jogo de mata-mata, repescagem, acho que vai ser um jogo difícil, mas pelo que eu estudei no time deles tem jogo. Nosso pivô alto aí contra a zaga do risco que é mais baixinha, eu acho que vai render. Os caras fizeram um drama aí dizendo que não tinha time durante a semana, mas está todo mundo aí, aquele pré-jogo, aquele suspense, mas vamos firme, viemos firme, preparamos legal para pegar hoje aí, fazer uns golzinhos aí para alegrar a família Magarônica. O Erico tem falado que tem malhado bastante para jogar o lateral na tua cabeça, tem dado certo? Ainda não está se malhando não, cara, aquele bracinho ali tem mais coisa dentro, mas vai funcionar, vai funcionar. Ainda não está se malhando. Ainda não está se malhando. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL Oホa já viu ela? Rafael, deixa ela aí! Fala foe! Fala foe! Fala de frescas! O que é isso? Com o que é lindo? Com ele! Com o que é o povo? Com o povo? Com o povo? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?